Fala pessoal, beleza? Chegou a encomenda aqui, novidades pra loja. Tô aqui na loja, ó. Chegou esse reloginho. Deixa eu abrir um aqui pra ver. Chegou os relógios dourados. Quer dizer, rosê. Todos os relógios são iguais, suas caixinhas brancas. Aí eu comprei dois AirDots 2, um AirDots 1. Esse daqui, ó, R$40 cada. O azul ou o vermelho. Comprei adaptador Wi-Fi, eu não lembro o valor. Comprei o kitzinho carregador e cabo do iPhone. Eu paguei R$33,00 no kit. Comprei quatro. Comprei uma caixinha de som. Deixa eu pegar aqui primeiro. Comprei pilha recarregável. Eu não lembro o preço da pilha. Fiquei olhar lá depois. Comprei essa caixinha de som, ó. R$80,00. 4 polegadas da KTS. Ó, o modelo 1069C. Deixa eu abrir aqui pra ver ela. Vamos aqui ver um cabinho. Ó, tem um controlinho também. Vamos ver se liga. Tem que deixar ela ligada aqui pra aparecer, né? Ó, liguei ela. É bonita, hein? Tem um visorzinho na frente. Deixa eu ver se ela desliga no controle. É, tem que ver como que funciona aqui. Ó, aqui muda as cores, ó. Vamos por... Que vai sintonizar as rádio. Top essa caixinha, hein? Vem entrada. Vem entrada pro microfone. E vem... Ó, vem suportinho do celular pra por aqui. E vem o controlinho. Não tá só o perquinho aqui, ó. Tem que tirar essa peça. Show de bola a caixinha. E vem a obra, viu? Caixinha top. Deixa eu desligar. Aí, desligou. E essa outra caixinha de som retrô. Paguei 80 reais nela. E aí, desligou. E aí, desligou. Madeirado, ó. Vem com lanterna. Modelinho bem retrô mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui é um... Só uma proteçãozinha. Que eu ligar ela. Ligar ela. Vamos ver. Aí. Show de bola também. Beleza, pessoal? Valeu. today.